Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do aludado, basta olhar pela forma como V. Exª trataram hoje o Primeiro-Ministro de Passos Coelho, nos poucos meses da vossa governação em que ele foi governo. V. Exª trataram de forma superior Passos Coelho, apesar de saberem o que Passos Coelho fez em relação à Madeira. Nenhum Primeiro-Ministro tratou tão mal a Madeira como Pedro Passos Coelho ao longo do seu mandato. Nenhum Primeiro-Ministro nos tratou de forma tão baixa. E nunca vi o PSDE a responder a esta forma de tratar a Madeira e os madeirenses. E gostaria de lhe dizer, Sr. Secretário, em matéria do hospital, por exemplo, sabe quanto é que Passos Coelho estava disponível como Primeiro-Ministro para ajudar a Madeira nesse aspecto? Zero! 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 Foi essa a política em relação a tudo o que se fez na Madeira. Quando a Madeira teve quatro tardes, no tempo do governo PSD, CDS, PP de Passos Coelho e Pau Portas, ajudaram zero na Ribeira da Janela. Zero no Porto da Cruz. Zero nos incêndios em Santa Cruz. Em relação a esta matéria, eu acho que fica esclarecido. Zero Passos Coelho para o hospital, 50% de financiamento de António Costa. Mas a forma como foram tratando ao longo dos anos é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. basta qualquer madeirense constatar esse facto pelas notícias e pelo vosso dia-a-dia. Basta ver, quando António Guterres pagou a dívida da Madeira, passado poucos meses, numa festa da Chão da Lagoa, o PSD, o que lhe chamou, foi cauteiro e farzeu. Eu pergunto, eu pergunto, Sr. Secretário Nacional, alguma vez Alberto João Jardim, ou o líder do PSD, chamou, cauteiro e farzeu, a Cavaco Silva, a Drom Barroso, ou a Paz Coelho? Ou não há aqui uma discriminação contra os governos da República em função da cor política? Há claramente essa discriminação. Mas gostaria de saber uma última questão em relação ao estatuto. Nós já vimos uma coisa em relação ao estatuto político. As propostas têm que estar de acordo com a Constituição. Mesmo que a Madeira e Lisboa, Parlamento Madeirense e Parlamento Nacional, façam uma proposta inconstitucional e que aprovam o estatuto, não está de acordo com a Constituição, essas normas valem zero. Nós já vimos isso. O Tribunal Constitucional a seguir manda essas normas para o lixo. Nós estivemos aqui horas e horas a debater essa questão. E pergunto, as propostas que o PSD tem na sua proposta que deu entrada na Assembleia, essas propostas não estão de acordo com a Constituição. O que eu pergunto é, o PSD continua de boa fé na resolução e para termos um estatuto de facto aprovado, ou quero mais uma vez barrar a aprovação do estatuto através destas normas que nós já estamos há 17 anos à espera de um novo executor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão de boa fé.